Música Beleza galera Estou aqui de volta com a segunda parte Desse detonado de Resident Evil 1 Cris Continuando aqui Aqui eu vou descartar a chave Aqui galera é opcional A gente pegar o mapa E não vou pegar porque não precisa E aqui É só pra pegar aquela fita Pra gravar na máquina E não vou pegar porque eu gravo no emulador E tem um zumbi caído ali Então eu não vou agora Descarta Não dá Tem dois cães ferozes agora Zumbis Chamados de Cerberus Dava de costas Pc está ali já Esse merdito A gente lembra que o cara está susto aqui Merdito Droga Vai aparecer mais um Aqui vai ter uma munição Embaixo daquele móvel ali Caramba O bichinho morre com cinco tiros Às vezes morre com três Tem a munição escondida Uma erva aqui Com a erva aqui Com o Cris também Para pegar shotgun Não tem bear Para salvar Então Eu tenho que pegar a réplica E colocar no lugar Aqui vai ter Com a Jill não tem nada Nesse banheiro E com o Cris Tem Sim Uma Se eu não me engano É uma chave pequena Também Com o Cris O bicho pega É isso que eu estou avisando Ai cara Vou comprar espaço À toa Por que não fica duas Sabe Ai burrice Os caras aqui É dificultar mesmo Não tem jeito Não vou vir aqui agora Porque não vou usar Vai ter um zumbi Mongoloide ali Também E eu já vou acertar as contas com ele Eee Cabeça branca Esse cara não tem pele Então o branco é Vou dar cabo da vida Desde aqui Para ficar tranquilo Morre mesmo Eu vou fazer O enigma dos quadros É a mesma coisa Com a Jill É criança Recém-nascida Vai nascer A gente vai crescer Então a primeira é criança Recém-nascida Recém-nascida É na ordem Na ordem crescente Vou pegar a primeira Pensa para sair da missão Depois vai ser uma criança Criança Deixa eu ver Qual que é esse aqui Rapaz Não é ainda não Rapaz Um jovem menino Rapaz Depois um homem maduro Homem maduro E por último Idoso Velho homem Se errar aqui Os corvos Atacam Aí tem que sair E voltar Fazer tudo de novo Me deixa viver a vida Só assim Poder morrer em paz Como o cara vai viver a vida E morrer em paz Ou ele vive a vida Ou ele morre Não tem como Cara Essa música Tá parecendo a música Do Do Manhunt Sabe o jogo Manhunt Muito parecida Suspense Violência Manhunt É um jogo Muito violento Olha que música Nossa Que medo Só depois que voltar Quando os Hunters Eu chamei aqui Aí sim Nossa Desgraça Senão morreu Tá parecendo que você é boss Você não é boss Não Você não é boss Você não é Names Eita Nois Eita Nois Tá cheio Tá cheio 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 Tá pensando O que Pegar essa química Que eu vou usar Na planta Tipo umas plantas Uns tentáculos Pra poder pegar A chave da mansão Que vai abrir Várias portas Também E pegar Muitas ervas Que tem lá também Não vou levar Essa erva por enquanto Porque Quando voltar Aqui eu pego Só que tem o seguinte Andar sem erva Tem que ter cuidado Senão Porque esse ventário Aqui do Chris É lamentável Não cabe nada Vou matar só O necessário Tem um campeirão Lá no canto Quando a gente Vê levantando Ai ai Olha lá Já foi atingido É isso que eu disse Tem que tomar cuidado Pra não ser atingido Olha aí Tá lá Já me dei Várias vezes Só que com a Dio Não tem aquele zumbi ali Essa é a dificuldade Com o Chris Aumenta o número De inimigos Também Fechadura Tá quebrada Brincadeira Né Vou pegar Só pegar Um diário Nada Vou destrancar A porta ali Como é que precisa Botanica Bora Só três missões É brincadeira Ai Sorte que morreu Acabou a munição Que droga Vai ter mais um zumbi Aqui O que eu vou passar Ali agora Sai Solta Eu Caramba Eu Tô sem munição Tá vendo Não Droga Olha só O bicho Pegou Pra meu lado Agora É brincadeira Mano Os caras Tão de brincadeira Comigo Putz Sorte Eu já matei Todos os zumbis Aqui Aqui Já tá Livre Passagem Porque Senão Então Eu não levei erva Porque o seguinte Porque o inventário É pequeno E já tem Vai ter erva Pra pegar Lá Onde eu vou Então Não vale a pena Levar Aquela erva Tava Perto Lá Do baú Também É É Só ter Cuidado Agora Acho que vai ter Um zumbi Ali também Putz Que merda Tem Dois Né Ixi Então A gente Passar Ali Pegar E usar Né Que senão É Bem Foda Falando Tem que ter o máximo De cuidado Tem que dar um lé Legal Nele So Bicho Desgraçento Mardito Nazarento Sem munição Que situação Caramba Viu Esse saco Quer usar Química Aqui É Bem Difícil No começo No começo A gente Solta Um pouco A munição Muito inimigo Com o Cris Pelo menos Tem que ralar Tem que ralar Mesmo É bom que eu já pego todos os herpes que tem aqui Tem muito espaço Quase que eu usei Tá cheio de erva Aqui Será que o Borbimar não morou nessa casa? Nessa mansão? Sei não Chegada Chegada Uma erva Uma erva Nossa Muita erva Chave Agora sim Com essa chave As coisas mudam Sem munição Nenhuma Que droga Esse maldito zumbi Aqui eu vou pegar a réplica agora Da shotting Pegar shotting Tô precisando de shotting E eu vou pegar uma munição De pistola Também Eu não tô com a chave pequena Se não abriria essa gavetinha Aqui ó Pegaria munição de shotting Nossa Aí Que eu pego agora É Vou pegar a pistola E carregar Isso Embora Vou pegar shotting Agora Esse maldito zumbi Desgraçado Pensa que é queima Por enquanto Não vou passar ali Vou dar volta A rebeca A rebeca tá tocando ainda Deixa ela quietinha Deixa treinando A rebeca Não vou passar ali Não vou nem ver essa parada Tem que ganhar tempo Nesse jogo Com o Chris Com o Chris O bagulho é louco Vou usar aqui a chave Vou usar aqui a chave Vou pegar a munição de pistola Não Não vai caber Não vai caber Então não adianta nem vir aqui agora Não tô com a chave pequena Porque ele tem uma gavetinha pra abrir Vou pegar a munição de shotting Então por enquanto Eu vou Eu vou Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Olha aí Vou pegar a shotgun Então mais rápido Pegar melhor Porque Tá munição muito escassa no começo Então a shotgun vai ajudar bastante Com aqueles zumbis Que Eu Tenho como matar os zumbis Com um tiro só Que é mais fácil Sendo esse não Pra economizar bastante munição Aqui vai ter muita erva também Depois eu vou pegar aqui Tem muita erva ali dentro Ali tem uns cães ali Dois cães Aqui É Mas não vai caber Deixa eu ver Não vai caber Como que eu vou pegar shotting Então Primeiro eu vou no baú ali Pra poder guardar Se a porcaria desse inventário do Chris É muito pequeno Complicado As coisas mudam Com o Chris Vou guardar tudo ali Vou só com a réplica desse shotting Não vou levar nem erva Só a chave Só Só Opa É Com a Jill Pra ver como que a Jill é mais fácil Com a Jill não precisa trazer Essa réplica Porque o Barry Ele salva Ele abre a porta E salva ela Só que depende O que a gente faz com a Jill Também Se a gente for Vim aqui logo O Barry salva Agora se não vir A gente morre Sem a réplica Colocar um riff Não Não Peraí Esse aqui não Agora sim Se não colocar Simplesmente o teto desce E faz A Cris A Jill Um pastelzinho Só que estou sem munição Sem nada Sem nada De munição Droga Eu vou dar outro exemplo Que com a Cris É mais difícil Ali está Aqueles zumbis Que está lá Não tem Com a Jill Que está lá No canto Não Ele está lá Aqui Assim que eu entrar Vai ter um zumbi Que com a Jill Não tem Esse zumbi Logo de casa É É É Um zumbi E É É É É Uma É Uma Terra Quase Vinte O isqueiro aí não é necessário pegar, é opcional. Só que ele vai ajudar em alguns momentos, né? Pra pegar munição, algumas coisas. Vamos ativar aqui a água da quadra. Aqui é opcional, tá vindo aqui também. Investigação. Então, galera, eu vou encerrando aqui a segunda parte desse donado, porque o vídeo está ficando muito longo. Espero que vocês estejam gostando. Não esqueçam de avaliar o meu vídeo aí. E pra me ajudar a divulgar, clique no like aí. Não custa nada, né? Então, galera, até o próximo vídeo, na terceira parte. E fui!